O Léo Ricardo Notícias é a live do Léo falando aqui da porta da empresa TPL, o galpão da empresa que cedia todo o pessoal de trabalho e também uma situação que horas estão passando. A dispensa, a questão de falta de repasse, a assinatura de documento que não deve ser realizada e eles foram buscar a imprensa. Até porque aqui em Morro do Chapéu não tem delegacia de trabalho e a gente entende que eles precisam buscar esse recurso em algum lugar. Então a gente está aqui à frente para ouvi-los e entender qual é o problema pelo qual eles estão passando. Estamos aqui da base de Morro do Chapéu, contratado aqui pela empresa da TPL, todo mundo aqui. Hoje fomos pedidos de surpresa pela Coelba, está aqui o carro da Coelba que vai saindo aqui, está aqui o carro da Diefra que é a fiscalização, certo? Pegamos todo mundo de surpresa, estamos quatro aqui do Morro do Chapéu e estamos aqui vinte mais ou menos do Maranhão. E agora quer desalojar todo mundo, botar todo mundo para fora, entendeu? Deixar todo mundo a ver navio. Vocês podem falar aí, João. Fala aí o que está acontecendo. No caso, a gente foi pego de surpresa hoje pela manhã, que a obra foi paralisada, a TPL simplesmente entregou a obra. E nós estamos com salário para receber semana que vem, estamos sem salário, sem aviso. Eles querem dar só o dinheiro da passagem da gente para a gente poder ir embora para o Maranhão, sem aviso, sem nada. Aí, eles querem dar aviso trabalhado para a gente. Então, só tem até hoje para a gente sair das casas. E nós continuamos ouvindo o pessoal da TPL, como já disse um colaborador, são quatro pessoas de Morro do Chapéu e o restante são trabalhadores que vêm de Pernambuco e do Maranhão. E a informação que nos é passada é de que eles não teriam hoje direito a salário e apenas um aviso e passagens para voltar para casa. A partir de hoje não teriam mais ajuda de custo com relação à alimentação. Alguém da empresa falou com vocês algo mais, comunicou algo que pudesse deixá-los mais tranquilos? Vocês estão preocupados? Além com a questão do emprego, obviamente, a situação de salários e vencimentos. Meu nome é Leonel, tá? Meu nome é Leonel, sou um colaborador da empresa, sim, com as companhias. Nós recebemos a informação do nosso gerente hoje de cedo, só do gerente, que a obra terminou e que o pessoal seria desmobilizado, inclusive colocado para fora e a partir de amanhã não tem alimento. Recebemos só essa informação da nossa gerência aqui de obras. Outra informação que nos é passada é sobre aluguel de veículos, como é que é? Muito bem. Este é o protesto de colaboradores da empresa TPL, que presta serviços à Coelba e à Enel. Segundo eles, é terceirizada dessas empresas e estava com obras para Morro do Chapéu e região. Léo Ricardo Notícias, o lado crítico da notícia.